O que se viu em Alagoas nesta terça-feira não foi nenhuma reconciliação entre Lula e Renan Calheiros, pela simples e boa razão de que os dois nunca estiveram brigados. Agindo em perfeita harmonia, a dupla fez bonito no assalto aos cofres da Petrobras. Tanto o chefe do partido que virou o bando, quanto o líder da bancada do cangaço no Senado, foram atropelados pela Lava Jato e estão soterrados por inquéritos e processos. Poucas coisas consolidam amizades bandidas com a eficácia exibida pelo medo de cadeia. Nascidos um para o outro, Lula e Renan logo estarão dividindo outro palanque, empenhados em eleger os síndicos de celas que abrigam a população carcerária. Obrigado. Obrigado.